O primeiro amor não se esquece facilmente Ainda mais quando esse amor não quer nem saber da gente Meu pai diz que sou homem e não posso vacilar Mas ainda sou criança, tenho que desabafar Não consigo entender o que é que nos separa Quando vejo o teu rosto, meu coração dispara Mas arranjei um jeito de chamar tua atenção Peraí, é pra você que eu fiz essa canção Ainda mais quando eu fiz essa canção Ainda mais quando eu fiz essa canção